Olá, vamos falar aqui de investimento. Você sabe como é que os bancos ganham dinheiro? E se vale a pena você ser sócio de bancos? Como é que funciona um CDB, ações e dividendos? Se você não me conhece, prazer, eu sou o Petro Siqueira, sou educador financeiro. E vou te contar aqui como é que o banco fica muito rico. Se você é correntista, você pega dinheiro emprestado, saiba como é que o banco faz para te emprestar dinheiro. Se você tem CDB, saiba o que o banco faz para que tenha lucros com o CDB. Como é que é feita essa divisão de lucro, como é que é feito os ganhos. Vamos supor que tem um milionário que tem um milhão de reais, que está parado e ele quer rentabilizar. O milionário número um, vamos chamá-lo. Então o milionário número um, ele vai até o banco e fala eu tenho um milhão para deixar nesse banco, o que você me oferece? O banco fala, te dou 1% ao mês por um milhão de reais. O milionário número um pega um milhão de reais e deixa no banco. Está lá disponível. Em troca desse um milhão, ele vai receber 120 mil reais por um ano. Aí chega o milionário número dois e fala, banco, você tem dinheiro aí, eu preciso de um milhão e eu não quero usar o meu dinheiro, eu quero usar o seu dinheiro nos meus negócios. O empresário número dois pede então um milhão emprestado. O banco empresta um milhão e fala, olha, estou com uma taxa especial de 6% ao mês. E empresta um milhão por 12 meses, um ano. No final desse um ano, o empresário número dois vai pagar 720 mil reais de juros. O banco vai pegar 120 mil reais, vai pagar o milionário número um e terá um lucro de 600 mil reais. Você entendeu então que o banco, ele não usou o dinheiro dele? O banco usou o dinheiro do milionário número um para emprestar para o empresário número dois. Dinheiro de um passa para outro, fez ali o intermédio, ganhou 600 mil reais. O empresário número um ganhou 120 mil reais sem risco, porque estamos falando de uma renda fixa. Provavelmente é um CDB, é um LCI, LCA. O empresário número dois ficou feliz que não usou o dinheiro dele, pegou um milhão emprestado do banco, fez os negócios dele, provavelmente ganhou muito mais. E todo mundo saiu ganhando. O empresário número um ganhou 120 mil reais. O banco, 600 mil reais. E o empresário número três, vamos dizer que ganhou mais 500 mil reais, porque pegou o dinheiro ali e fez os negócios dele. Todo mundo saiu ganhando. E quem saiu perdendo? Ninguém. Porque assim a riqueza não precisa um perder para o outro ganhar. Todo mundo pode ganhar. Só não ganha quem não sabe fazer esse jogo de usar juros a favor, dinheiro emprestado para negócios. Só não ganha o correntista que não tem a visão de investidor, de empresário, de empreendedor. Mas todo mundo pode lucrar. Quando o banco, ele pega o dinheiro de alguém, ele faz isso através de um CDB, que é um certificado de depósito bancário, através de poupança, dinheiros de conta corrente. E ele empresta para as pessoas. Empresta para muita gente. É lógico que nesse empresta, empresta, terão inadimplências. Mas o banco, já pensando nisso, ele tem lá os estudos, sabendo de quantas pessoas que não vão poder pagar. E quem paga, vai pagar pelos inadimplentes, as pessoas que não arcam lá com seus compromissos. E aqui, o banco empresta através de financiamento imobiliário, financiamento de carro, empréstimo de CDB, empréstimo para funcionário público com desconto direto em folha. Inclusive, funcionário público tem garantido um empréstimo com uma taxa melhor, porque desconto em folha, a chance de o banco perder é mínima. E aonde eu quero chegar? É que esse sistema bancário é tão, tão lucrativo que vale a pena você ser sócio de bancos. E como é que você pode ser sócio de banco? Simplesmente comprando ações de bancos. O Banco Itaú é um banco muito lucrativo, o maior banco lucrativo da América Latina. Depois vem o Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Que tal você participar, então, desses lucros? Basta comprar ações e receber os dividendos? Entende que a geração de riqueza pode acontecer de forma natural, sem ninguém sair perdendo, só perde quem não sabe o jogo do ganha-ganha. Pensa nisso e comenta pra mim embaixo desse vídeo qual ação do setor bancário você mais gosta. Te vejo no próximo vídeo.